Música 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 Eu pego uma careca e canto uma canção Me relato a um beijo com o meu coração A mais um beijo chapaísca e acima toda a vida O povo pode pegar O povo pode matar O povo pode matar O mundo pode matar O povo pode matar Tudo bem Mas um beijo chapaísca e canto uma clima A mais um beijo chapaísca e canto uma A mais um beijo chapaíca e canto uma clima Obrigado.